Rapaziada, já anotaram na agenda aí? Ah, Thiago, anotar o quê? Daqui a pouco tem live. Daqui a pouco tem a nossa live do jogo. A gente vai fazer todo aquele pré-jogo. Jogo fora de casa, galera, não vai na Arena da Baixada. Então, cola mais pra nossa resenha, como se você estivesse ali na porta da Baixada, tomando uma. Pode tomar uma, né? Você tá em casa, você pode fazer o que você quiser. Falar sobre o nosso furacão, imaginar o que pode ser a partida, fazer projeções, fazer... Ali aquela análise. E, óbvio, torcer pro nosso furacão juntos, né? A gente também vê o jogo junto. Se você não tem companhia pra ver o jogo do Atlético, cola com a gente, porque o Atlético vai pra quinta rodada de Campeonato Paranaense. Já tá chegando na metade dessa primeira fase. É uma primeira fase que eu, pelo menos, considero muito longa. Até agora, acho que o Atlético tá devendo, né? Não sei se dá pra dizer que o Atlético tá convencendo. Eu vejo muito mais atuações abaixo do esperado do que atuações que a gente olha e fala. Puta, que atuação expressiva. Mas dentro de momentos de dificuldade do Atlético, de atuações individuais abaixo, e de pouca capacidade de constatar um jogo coletivo ainda do Osório, o que mais me agradou nesses quatro jogos, eu vou ser bem sincero com vocês. Foi o segundo tempo contra o Galo Maringá, quando a gente teve Pablos e Apele próximos jogando juntos. Ah, Thiago, mas o Pabllo como meio? O Pabllo como meio. Teve até uma comparação que eu gostei muito ao longo da semana aqui no canal, que eu acho importante trazer esses paralelos pra vocês, né? Que o pessoal comparou o Pabllo como Thomas Miller. O Pabllo com Thomas Miller, né? O Pabllo sendo esse cara de movimentação intensa, de jogar em todas, de se apresentar pra construir, pegando essa bola no pé dos volantes, do Pabllo chegando pra finalizar, como fez o gol. Um Pabllo que não é a primeira vez que tem que se reinventar, né? Em 2018, e quando ele assume o papel de centroavante, ele acaba tendo um sucesso muito grande, é o grande protagonista do Atlético. Nesse primeiro ano dessa fase vitoriosa que o clube vem vivendo, e foi muito bem naquele momento, tanto que foi vendido super bem pro São Paulo, agora parece que com a chegada do Diório, com a chegada também do Maestriani, ele vai ter que se reinventar novamente, vai ter que buscar outro caminho pra continuar sendo utilizado, pra continuar sendo útil, e ele entra numa rotação, que eu acho interessante, que depois da gente perder o Vitor Bueno, fica aquela impressão, né? Putz, será que Cristian Zappelli vão dar conta? Será que o Atlético vai mesmo contar com o Dudu? E o Pabllo dando dois passinhos pra trás, pra jogar como meia, ele vira mais um jogador pra entrar nessa rotação, e um jogador pronto. E é um jogador de características diferentes do que a gente já tem. Porque o Pabllo não vai ser o meia cerebral, que por exemplo é o Zappelli. O Pabllo vai ser o meia de chegada, de entrar na área, de pisar no último terço. É o que eu sempre falei pra vocês. Lembra quando eu falava de Marlos e Terãs? O Marlos era o construtor, o Terãs e o finalizador. O Vitor Bueno e Terãs já chegou a ser o Vitor Bueno, o construtor, o Terãs e o finalizador. Aí inverteu, quando era Zappelli e Vitor Bueno. Zappelli o construtor, e o Vitor Bueno o finalizador. Agora a gente pode ter nessa dupla, com os dois jogando juntos, o Zappelli construindo, onde ele vai melhor, onde ele se sente mais à vontade. E a gente sabe que ele domina o meio campo a partir do momento que ele assume essa posição de mais construção, de olhar mais o jogo, de ter essa visão mais periférica. E o Pabllo com liberdade pra chegar na frente. Se a gente pegar os números do último jogo aqui contra o Galo Maringá, pra complementar os nossos comentários, é muito interessante pra gente ver, por exemplo, eu vou ignorar a parte de gol, tá? Mas a parte de distribuição de jogada, de, enfim, de atuação como meia. O Pabllo de 25 passes acertou 22, ou seja, 88% de aproveitamento nos passes, foram dois passes chaves certos, né? E só perdeu a bola três vezes. Um Pabllo que se você pegar, por exemplo, atuações do Pabllo, é... Tô tentando lembrar os últimos jogos do Pabllo como atacante no Campeonato Brasileiro passado. Pabllo contra o América Mineiro. Vamos ver se eu consigo achar aqui, cara. Era um Pabllo que perdia muito mais bola. Então, no meio campo, como ele não necessariamente vai ser pressionado nas rimas, vai estar sempre batendo na bola, vai estar sempre se movimentando, e o Pabllo, ele é muito inteligente pra esse movimento, e ele vai perder menos bolas, mas o que, querendo ou não, é algo que o Osório busca, né? Pra vocês terem ideia, cara, é um número expressivo. Contra o América Mineiro, lanterna do último campeonato, o Pabllo centroavante perdeu 20 bolas. Contra o Galo Maringá, óbvio, um adversário mais fraco, mas de qualquer maneira, um Pabllo jogando em outra posição, foram apenas três bolas perdidas. Então, ele ajuda a bola a ficar mais no pé do Atlético, ele se movimenta bem, ele faz essa retenção de bola ser uma retenção de bola mais inteligente. Então, é um sentimento assim que o Pabllo pode se encontrar muito bem. E falar de Bruno Zappelli, vocês sabem que é um grandissíssimo prazer pra mim, né? Porque, só pra vocês terem ideia, como eu acho que esse cara vai assumir um papel fundamental nesse time ao longo da temporada, contra o Azuris, que foi o jogo que o Bruno Zappelli, ele começa jogando, ele consegue ter uma minutagem interessante. Segundo o site SofaScore, que se baseia, obviamente, nas estatísticas, pra dar uma nota no final, ou seja, quem acabar sendo mais eficiente, acaba tendo uma nota maior, o Bruno Zappelli teve uma nota 7.6, foi o melhor do Atlético. Aí, contra o Galo Maringá, que ele consegue também, novamente, ter uma minutagem mais expressiva, 7.5, novamente o melhor do jogo. O Bruno Zappelli, cara, eu acho que ele tem um desafio de se tornar um meia mais agressivo. Porque um meia cerebral, um meia passador, um meia de bom dinamismo, cara, ele já é. Isso aí ele não precisa se justificar, ele não precisa se provar. Por exemplo, pra cair novamente por terra, o argumento de não ser um jogador participativo, contra o Azul, foram 86 ações em 90 minutos, que eu lembro que eu fiz a conta. Agora, contra o Galo Maringá, em 51 minutos. uma, duas, cinco, 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 ou seja, cinquenta e cinco, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta e um, sessenta e um, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta e três. setenta e três ações do Bruno Zappelli. O que mostra que ele tá sempre participando, o jogo acaba sendo muito atraído pelo Zappelli. O jogo, ele gosta de ser bem tratado, rapaziada. É o que eu falo pra vocês, quando você tem um jogador muito superior, tecnicamente, dos outros que estão em campo, é natural ele atrair essa atenção, mas é natural ele atrair esse jogo pra ele. Então, essa narrativa de ser um Zappelli sonolento, um Zappelli público participativo, não existe. Muito pelo contrário, acho que cada vez mais que a gente tem um Bruno Zappelli em campo, é um atlético mais consciente, um atlético mais criativo, um atlético mais inteligente. Repito, acredito que precisa ser mais agressivo sem finalizar mais, como por exemplo fez no último jogo, levando perigo ao adversário. Acho que se ele consegue entregar gol, agressividade, chegada no último terço ao jogo dele, não vai ter como falar mal do Bruno Zappelli. Não vai ter como falar mal do Bruno Zappelli. Então, assim, eu não sei se os dois vão jogar juntos nesse jogo do Zappelli, não tem essa confirmação ainda, mas eu acho que hoje a melhor versão do Atlético, pelo menos o que foi mostrado até aqui no campeonato, é a com o Pablo e com o Zappelli, os dois se complementando, os dois se encontrando dentro de campo. um pensando mais no jogo, um chegando como elemento surpresa, finalizando um pouco mais, e o Atlético tendo um meio campo que disputa, até porque a gente está falando de dois jogadores, voluntariosos na pressão, voluntariosos na hora de combater, não é um meio campo pouco competitivo, de pouca disputa, muito pelo contrário, é um meio campo que vai se impor a todo momento. Valeu, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, e eu espero no fundo do coração que a gente possa ver mais dessa dupla jogando junto. Nosso Thomas Miller e o Zappelli dá para botar... Deixa aí, comparação com o Zappelli, vamos falar de Roma, que é o meu tenho certeza, meio Pablo Aymar. No futebol moderno me lembra um pouquinho Florian Wirtz, jogador do Baileverkelsen. Valeu, pessoal, tamo junto a Raios.